Pessoal, estamos aqui na Vila Bom Jardim, onde a facção invadiu essa casa e expulsou o dono. A família. A família. Chegaram na companhia do Promorá e nós deixamos eles lá na próxima. Veja como foi que ficou aqui a casa. Quebraram tudo, roubaram tudo. Dizem que eram 15 vagabundos aqui, uma facção que está atuando aqui na área. Quebraram o ventilador, quebraram tudo, a porta. E a família nós deixamos ali no Promorá. Eles deram a ordem para eles não voltarem aqui e se trouxessem a polícia, eles iam morrer, ok? Pode ver, eles quebraram tudo. Expulsaram a família daqui. Mãe e filha. Roubaram aqui o botijão também. Veja aqui o que eles fizeram. Quebraram a casa da mulher toda. Veja aí, ó. Rebentaram a janela, tudo. Bagunçado tudo, ó. Família não pode voltar mais pra cá. Se voltar, vão morrer. É a ordem aqui da facção. Que quer tomar o controle aqui. Nesse local. Quebraram a casa da mulher toda. No chão também. Você pode ver aí, ó. Quebraram a casa da mulher toda aqui. Se ela retornar com a filha de 12 anos e o marido, vão morrer. Na vila Carmelus aqui. Na vila Carmelus aqui. Região do Promoral, ok? Quebraram tudo. Quebraram tudo. O negócio tá sério aqui nessa região. Aí quebraram a casa da mulher toda, ó. Tudo bagunçado aí, ó. E nós estamos aqui às três e dez da manhã aqui no local, ok? A senhora não pode mais voltar pra cá com a filha e o marido. E aí